Aqui, gente, porque a gente vai girar aqui a nossa chave, porque a gente vai chamar, cadê? Ela já tá ao vivo? Ela já tá ao vivo aqui, lá no Congresso Brasileiro de Saúde e Beleza Negra. Cláudia Menezes, boa tarde, Claudinha! Boa tarde pra você também, Alex, boa tarde pra você, Léo, e boa tarde pra vocês que nos acompanham aqui no nosso universo. Hoje é sexta-feira, eu trago aqui um assunto muito importante, é o primeiro Congresso Brasileiro de Saúde e Beleza Negra, gente, que acontece aqui em Salvador, primeira edição desse evento. Eu vou conversar com a presidente do Congresso, chega aqui, Tatiana Novaes. Tatiana, primeiro, esse Congresso começou ontem, vai até amanhã, aqui no Centro Médico Mater Dei, gente, no centro de convenções, aqui uma área de eventos, né, que tem aqui no Centro Médico. E eu queria que você falasse pra gente, tá acontecendo a gente, várias palestras estão acontecendo hoje e amanhã também, entrada gratuita aqui pra população negra, mas também pra você que é médico, estudante. Fala um pouquinho mais pra gente sobre esse Congresso. Ah, esse Congresso é a realização de um sonho, de ver a demanda da população negra ser atendida, ser estudada, ser conhecida. E mostrar também que são várias especificidades clínicas da população negra, que tem diferentes áreas, tanto na minha área, que é a cirurgia plástica, quanto a cicatrização, que é uma coisa até óbvia, cicatrização, na dermatologia, questões de pele, mas também outras áreas também que têm a ver com a programação de saúde, como na mastologia, que o câncer de mama é mais agressivo na população preta, ele chega de uma forma mais, geralmente demora mais pra se diagnosticar na mulher negra. E estamos falando também de saúde mental da população preta, que é uma coisa muito importante, que por si só daria um Congresso na infância, o efeito do racismo na infância, na mulher, no homem. E sobre as diferenças clínicas, nós teremos vários palestrantes falando de oftalmologistas, que têm diferença nessa área, cirurgião bariátrico, como temos o doutor Burundu, que aqui também. Eu convido a todos, que vai ser uma coisa muito interessante, é um marco, e nada melhor que Salvador, que é a cidade mais preta fora de África, onde 83% da população é preta, nada melhor do que isso, pra gente falar como é que faz, porque não é uma coisa muito estudada. A queixa, na maioria dos palestrantes, foi que tem poucos dados estatísticos. Então, a gente está falando sobre isso. Olha, gente, não vou poder conversar aqui com esses profissionais, mas eu quero que o nosso cinegrafista Cacau mostre aqui, olha, Jaqueline Góes, que está aqui, é biomédica, cientista também na área de saúde, né? Vai dar palestra aqui. Qual é a sua palestra? A ciência por trás da beleza negra. Esse é o tema da palestra. Gente, Jaqueline, ela foi responsável por a primeira equipe aqui no país que detectou, né, pacientes aí com Covid. Então, parabéns pelo seu trabalho. Você que está em casa, viu, gente, estrada gratuita, não perca. Tem também aqui o Bruno Duque, que é médico, cirurgião bariátrico, também está aqui, né, com a palestra dele. Fala pra gente qual vai ser a sua palestra. Olha, primeiro, eu estou muito feliz, muito honrado. Foi um desafio buscar dados na literatura sobre cirurgia bariátrica na raça negra. Realmente, Tati, foi desafiador. Sou grato por estar aqui. Vem, vem pra aprender, vem pra aprender com a gente. Tem muita coisa pra ser debatida. Isso aí, gente. E Tatiana Novaes, aqui, que é a presidente do Congresso, ela também vai falar aqui de questões, né, durante o evento, que tem também a questão da cicatriz, né, na pele negra, que tem tendência a quelóide, né, que tem uma questão mais ligada também à estética. E eu queria que você falasse rapidamente pra gente por quê, né, você falou até que o câncer, né, geralmente atinge mais mulheres negras, né, o câncer de mama. Então, eu queria que você explicasse rapidamente e fizesse um convite pra gente por quê que atinge mais mulheres negras. A melhor pessoa falar isso vai ser realmente os mastologistas que vão estar falando aqui sobre isso. Mas tem vários fatores. Primeiro, o principal de ser descoberto de uma forma mais tardia. E já tem marcadores genéticos que mostram que é mais agressivo e são diferentes na raça negra. Isso aí, olha, a gente falou do primeiro congresso brasileiro de saúde e beleza negra que está acontecendo até amanhã, viu, aqui no Centro Médico Mater Dei. Você não pode perder, você que é médico, estudante, você também que mora aqui em Salvador, venha conferir entrada gratuita. E aberta ao público. É, aberta ao público aqui, como a Tatiana está falando. Obrigada pela entrevista. Eu volto com vocês aí no estúdio.